Olá, eu quero, nesse instante, dar as boas-vindas a todos vocês, que nos foram convidados pelos nossos filhos e irmãos que serão sendo avisados, que o Senhor possa abençoar o que a gente é a sua vida, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. E o que vamos celebrar aqui nesta noite é algo maravilhoso na vida de uma igreja em Cristo Jesus, e na vida de novos irmãos em Cristo Jesus. O patrismo é um momento maravilhoso na vida de um crente. O dia do patrismo é o dia da morte. É o dia em que morremos. Morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para o nosso eu e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. A inerção, que é a forma bíblica de patrismo, e essa palavra não foi traduzida, ela foi transliterada. A palavra patrismo significa inerção, porque só a inerção, na verdade, simboliza aquilo que vai acontecer. Quando a pessoa desce a água, ela está, na verdade, morrendo com Cristo Jesus. Quando ela é submersa na água, ela está sendo sepulcada em Cristo Jesus. E quando ela é trazida de novo a toda, ela está dizendo que está ressuscitando para uma nova vida com Cristo Jesus. Exatamente o que aconteceu no dia com o Senhor Jesus no Cripto Lá. Quando ele desceu a água, ele sepulcou a Patrista, o sumergiu. E assim Jesus também foi. Então, queridos, é um momento maravilhoso. A profissão de fé desses irmãos foi algo que tocou profundamente em nossos corações. E a Patrista, todos conforme nos ensina as escrituras, eles estarão se tornando membros dessa igreja local. O Patrista Nazarca nos torna membros da igreja local. O Patrismo do Espírito Santo nos torna membros da igreja unipensal. Não com o rei de Deus, mas com o Deus do rei. É a igreja do Senhor em todas as regressões. Então, que Deus nos abençoe, rica e abundante. O Senhor em todas as regressões. 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 Para que contigo eu foste o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em ti Pensava em nós Pensava em mim Não havia rendimentos por seu sorriso Lutando o bom combate do Senhor Acabado, trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Meu amor Amém 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 Amém. 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 Deus abençoe. Os irmãos podem todos assentar. Ficar de pé, nós vamos adorar o nome do nosso Deus. Um dia de festa, um dia de celebração. Então nós vamos adorar hinos e louvores a esse Deus maravilhoso e poderoso. Amém. 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 E assim com o seu coitado Mas eu não ia caminhar Onde ele era pra mim Nas estrelas Nas estrelas desde a sua mão E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar Onde ele era pra mim E eu sei, eu sei o sentido do Natal Pois a sua história tem o seu lugar Onde ele é pra mim É que um dia seu amor a sentir Sua beleza e a sua receita E a fé é Jesus Mesmo a vida que Deus não pede Não te dá no céu Se não dá pra comigo Mas a glória ao teu lado está Cada dia sinto o seu lugar Ajudando-me a caminhar Onde ele era pra mim Até o dia, igreja Até o dia, igreja Até o dia, igreja Até o dia, igreja Eu estou escutando vocês, irmãos Mas a glória ao teu lado está Cada dia sinto o seu lugar Ajudando-me a caminhar Tudo o seu lugar Tudo o seu lugar Tudo o seu lugar Tudo o seu lugar Amém. Com a sua expectativa. Mas eu sei que o Senhor está aqui. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que você deseja. Se você souber para agradecer. Você está na casa do Pai. Se você tem alguma preocupação. Você está na casa do Pai. Então se senta livre para continuar louvando. E agradecendo o nosso Deus. Amém. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Amém. Amém. Obrigado Jesus. Amém. Amém. Quero sempre estar diante em ti. Vão me veja. O teu altar. Amém. Pronto pra sentir E receber O Teu poder Além do céu Eu quero estar Vem fugir A Tua unção Te transformar Meu coração Seu amor Meu tronco está O que me conquistar Revolva o sol Sobre mim Para confessar E tentar A libertação E o Teu poder Para curar As cadeias Quebrar Vou agir O que me passa Uma só palavra Que Deus manda Vai fazer a minha vida muda E ver as duras Eu vou te mudar Eu vou te fazer a minha vida muda Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarei Aos gerenciais Aos homens Mais relífes Aos homens Amém Aos homens Aos homens Amém Amém Teu coração Que é o santo Estar Pra te conquistar Renova os Nossos filhos Para Provenciar E pegar A libertação E o teu poder Provenciar Fazer E aceitar Com a gente Que destruir Essa palavra Toma só a palavra que Deus Amar Vai fazer a minha vida Mudar E pegar a dor E eu vou te acessar E o teu poder Que é o santo 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 Fazer Não há nada Que me faça Perder Não importa O que entregar Uma só palavra Uma só Palavra que Deus Amar Vai fazer a minha Sua vida Mudar E o teu poder Ajuda E eu vou te O ar Mas eu sei É só Que é o santo Que é o santo O que quer queも A grave Não há nada Que me faça Perder Não importa O que entregar Qual o santo Aus Qual o santo Aus Só me tentei Só me dar à Dos deus Upишa a Deus F lam pode ser Só me tentei Só me hantei Eu me tentei Eu me tentei Ele é o Senhor Amém Amém Ele é o Senhor Ele é discurso, Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso O rebaixo seja no nome do nosso Deus Paz que esteja na igreja 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 Priscila Oliveira de Mendonça Ela vai receber das mãos dos pais Luciane Narciso Venha dar um abraço na sua filha E também a Vitória Está aí a Vitória, a amiguinha dela? Então Vitória, dê um abraço também Na sua amiga E os pais Luciane Narciso É uma alegria, parabéns pais E esse é o abraço mais gostoso O abraço mais gostoso Vocês estão recebendo a filha agora Como filha e como filha de Deus O Senhor abençoe ricamente Raquel Guerra e Silva Vai receber o certificado das mãos da Jaqueline Cadê Jaqueline e também da amiga Priscila Está aí a amiga Priscila? Está lá Priscila que a levou ao Senhor Jesus As duas vão dar um abraço apertado E há uma expectativa grande nesse abraço Deus abençoe Sejam bem-vindas Ricardo Vitor Costa Limoeiro Cadê o Ricardo? Está lá Ele também não quer problema em casa Jailson e Sônia Jailson e Sônia Pai e mãe Vão entregar o certificado Ao Ricardo Esse é o melhor abraço que existe Quando o filho de vocês agora é filho duas vezes Que Deus e o certificado e o abraço Jailson, quero ver o seu abraço nele Vamos lá Abraça aí no filhão Amém Glória a Deus Glória ao nome do Senhor Parabéns a todos Que Deus os abençoe Após o culto Eles vão estar todos ali no hall E os irmãos então poderão abraçá-los E que Deus possa abençoar ricamente A vida de vocês Vamos ficar de pé mais uma vez E vamos orar Agradecendo ao Senhor Nosso Deus Quero convidar o pastor Roberto Para fazer essa oração Deus muito obrigado por essa noite De alegria e de festa A Deus aqui estão A Deus pessoas novas A Deus não existe ex aqui A Deus existe nova criatura A Deus não existe A Deus passado A Deus existe um futuro com Cristo Jesus A Deus não existe A Deus maldição A Deus existe a benção do Senhor A Deus tudo isso A Deus foi demonstrado aqui Testemunhado aqui Então Deus eu peço Que no nome de Jesus A tua mão de poder De graça Esteja sobre a vida desse certo E Deus nós profetizamos Que eles irão frutificar A cem A mil A milhares No nome de Jesus Outras vidas Conhecerão o Senhor Através da vida deles No nome de Jesus A Deus eu agradeço Firma a Deus Os passos deles no Senhor A Deus deles na rocha Que é Cristo Em nome de Jesus Amém E amém 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 Irmãos podem todos Assentar Deus os abençoe Rica E abundantemente Quero convidá-los Para abrirmos A palavra do Senhor Quero convidar você Para abrir a sua Bíblia Em Gálatas Capítulo 1 E a partir do versículo 11 De Gálatas Vamos abrir lá A palavra do Senhor Carta do apóstolo Paulo Aos Gálatas Capítulo 1 Versículos de 11 Até o versículo 14 Gálatas Capítulo 1 Versos de 11 Até o versículo 14 Se você está perto De alguém Que não tem Bíblia Compartilhe a palavra De Deus Para que todos Possamos acompanhar A leitura Nesse instante Carta Epístola Do apóstolo Paulo Aos Gálatas Capítulo 1 Versos 11 A 14 Diz assim Mas faço-vos saber Irmãos Que o Evangelho Que por mim Foi anunciado Não é segundo os homens Porque não o recebi De homem algum Nem me foi ensinado Mas o recebi Por revelação De Jesus Cristo Pois já ouvisteis Qual foi outrora O meu procedimento No judaísmo Como sobremaneira Perseguia a igreja de Deus E a assolava E na minha nação Excedia em judaísmo A muitos da minha idade Sendo extremamente Zeloso Das tradições Dos meus pais Queridos A Bíblia É muito clara Ao nos ensinar Que religião Não salva Religião Não leva ninguém A presença Do Deus Verdadeiro Se desejamos Conhecer a Deus Se desejamos Ter a nossa vida Transformada E a certeza Da salvação Da nossa alma Nós precisamos Trocar A nossa religião Pelo Senhor Jesus Cristo Por isso Eu gostaria De lhes falar Nesta oportunidade Acerca de um homem Que trocou A sua religião Pelo Senhor Jesus Esse homem Se chamava Saulo de Tarso Talvez alguns de vocês Não conheçam Por esse nome Mas se você Se eu lhes disser Que ele é Paulo O grande apóstolo Todos vocês O conhecem Paulo Antes de ser Paulo Era Saulo Na verdade Paulo Foi Saulo de Tarso Que trocou A sua religião Pelo Senhor Jesus Cristo Saulo Era natural De uma cidade Chamada Tarso Saulo Pertencia A tribo De Benjamim Saulo Seguia A religiosidade Judaica E fazia parte De uma denominação Chamada Fariseus Ele era Tão religioso Mas tão religioso Que era considerado Um fanático Pelos seus colegas De religião No entanto Apesar de Tão religioso Saulo Vivia Nas trevas Da ignorância Espiritual Vivia No pecado Não tinha A certeza Da salvação O que o levou Um dia A trocar A sua religião Pela pessoa Bendita Do Senhor Jesus Eu gostaria De lhes mostrar Nesta oportunidade As razões Ou Algumas Razões Que levaram Saulo de Tarso A trocar A sua religião Pelo Senhor Pelo Senhor Jesus Tendo-se Tornado O grande Apóstolo Paulo O que leva Um homem Como Saulo De Tarso O que leva Um homem Como Saulo A trocar A sua religião O que leva Este homem É sobre isso Que eu quero lhes falar Nesta noite O tema da mensagem É Razões Para trocar A sua religião Pelo Senhor Jesus Pelo Senhor Jesus Quais são As razões O que levou Grande Saulo De Tarso Dizem os estudiosos Que Saulo Estava sendo Preparado Para ser Um grande Rabino Judáico Ele era discípulo De um dos grandes Rabinos de Israel Da sua época Chamada Chamado Gamaliel O que foi Que levou Este homem Vale a pena Atentarmos Para isto Eu sei que todos Vocês aqui Nesta noite São religiosos Aliás Não há ninguém Que não seja Religioso Aliás Todo ateu É religioso Todo ateu É religioso E eu descobri Acho que eu já Conversei Já falei isso Para vocês O ateísmo É um problema Psicológico E não teológico A questão Do ateísmo Ela é uma questão Psicológica Não é Uma questão Teológica Todo homem É religioso Todo homem Toda mulher Todo ser humano Não há quem não seja Inclusive Aquilo que diz que não Mas meus queridos Irmãos O que leva um homem Nascido Criado Numa das religiões Mais antigas Da história Da humanidade A trocar a sua religião Pelo Senhor Jesus Cristo Irmãos Uma primeira razão E isso está claro Na palavra de Deus É uma inferência É clara Na palavra de Deus Uma primeira razão Que levou Saulo de Tarso A trocar a sua religião Por Jesus Uma primeira razão Foi Razão moral Essa foi uma primeira Questão Que levou Saulo de Tarso A trocar a sua religião Pelo Senhor Jesus Cristo Lendo a palavra de Deus Nós descobrimos Que Saulo Apesar de ser Religioso Ele não mudara A sua maneira De ser E a sua maneira De sentir E aqui eu quero dizer A vocês Religião não muda A maneira de ser Ela não muda A maneira De sentir De ninguém Abra a sua Bíblia Em Atos 9 1 e 2 E você verá Isto Na palavra de Deus Atos capítulo 9 Versículos 1 e 2 Está lá em amarelo E os irmãos Podem procurar Olha o que diz A palavra de Deus Olha o que a Bíblia Diz a respeito de Saulo Enquanto isso Saulo Ainda respirava Ameaças De morte Contra os discípulos Do Senhor Dirigindo-se Ao sumo sacerdote Pediu-lhe cartas Para as sinagogas De Damasco De maneira que Caso encontrasse Ali homens Ou mulheres Que pertencessem Ao caminho Pudesse levá-los Presos Para Jerusalém O que impressiona Neste texto É que Saulo De Tarso Apesar de tão Religioso Ele era Dominado Por sentimentos De superioridade Ele se achava Melhor do que os outros E ele combatia Tenazmente E ferozmente Aqueles que não seguiam A sua religiosidade Ele era dominado Por sentimentos De desprezo Em relação aos outros Apesar do religioso Era tão religioso Mas a sua religião Não mudara A sua maneira De ser A sua maneira De sentir Se achava superior Se achava melhor Do que os outros Desprezava E por isso Diz a palavra De Deus Que ele foi Ao sumo sacerdote Ele pediu cartas Para as sinagogas De Damasco Para que ele Pudesse trazer Presos a Jerusalém Todos aqueles Que pensassem E crescem De forma Diferente Religioso Religioso Mas não Havia mudança Na sua vida Eu quero dizer A você Nesta noite Por mais religioso Que você seja A sua religião Não pode Mudar A sua maneira De ser A sua maneira De sentir Normalmente A pessoa religiosa Ela é uma pessoa Orgulhosa Ela é uma pessoa Que se acha superior Ela é uma pessoa Que despreza Todos os outros Porque a sua religião Ela não muda A sua maneira De ser Ela não muda A sua maneira De sentir Mas queridos Saulo trocou A sua religião Por Jesus Porque apesar De religioso A sua religião Não mudara A sua maneira De ser E a sua maneira De agir E isso está Registrado Em Atos 26 Versos 10 e 11 Vale a pena Você Abrir Nesse texto Abra a sua Bíblia Em Atos 26 Capítulo 26 Versos 10 e 11 E veja o que diz A palavra de Deus E havendo recebido A autorização Dos principais Dos sacerdotes Encerrei É o testemunho Do próprio Saulo de Tarso Encerrei Muitos dos santos Nas prisões E quando os matavam Eu dava O meu voto Contra eles E castigando-os Muitas vezes Por todas As sinagogas Os obriguei A blasfemar E Enfurecido Demasiadamente Contra eles Até Nas cidades Estranhas Os persegui Testemunho De Saulo Religioso Mas a sua Religião Não mudara A sua Maneira De ser E a sua Maneira De agir Apesar De religioso Ele agia Sempre dominado Por um Ódio Irracional O seu Coração Era um Coração Cheio De ódio O coração De pessoas Religiosas Normalmente É um Coração Cheio De ódio Saulo Era um Homem Movido A ódio Religiosos Normalmente São pessoas Movidas A ódio E se você É um Religioso E se você Ainda não Conhece O amor De Deus Em Cristo Jesus Provavelmente A sua Vida Tem sido Uma vida Movida Pelo ódio E sem dúvida Que isto Impressionou Saulo De Tarso Provavelmente Isto levou Uma reflexão Profunda Houve um Momento Quando Saulo Cai em si E ele Começa A pensar Nisto Eu sou Uma pessoa Tão Religiosa Eu sirvo E sigo A minha Religião Eu observo Todos os dias Sagrados Eu faço As obras Eu faço Tudo Que a minha Religião Manda Mas o meu Coração É um coração Dominado Pelo ódio Ele agia Sempre dominado Por uma Violência Brutal Era um homem Violento Na sua Maneira de ser Era um homem Com um coração Cheio de ódio Mas era Religioso Porque é isso Meus queridos Senhores e senhoras Queridos Aí da internet É isso Que a religião Faz A religião Ela instiga Ódio No coração Das pessoas As pessoas Que mais odeiam São as pessoas Mais religiosas As pessoas Mais violentas São as pessoas Mais religiosas Saulo de Tarso Apesar de religioso Saulo de Tarso Apesar de ter Nascido No judaísmo Criado No judaísmo Este homem É um homem Que não Havia mudado E o ponto Aqui queridos É esse Religião Não muda A vida De ninguém Religião Não muda A vida De ninguém Aprendemos Na palavra De Deus Que só Jesus Cristo De Nazaré Tem poder Para transformar As nossas vidas E o nosso viver Amém igreja Amém Louvado seja o nome Do Senhor Eu quero dizer a você Que aqui está Nesta noite Você que é religioso Jesus pode Transformar A sua vida E eu gostaria Que você Nesta noite Olhasse para dentro De você E você reconhecesse Que o seu coração É um coração Cheio de ódio Que você É uma pessoa Violenta Que você Precisa mudar Que você Tem tentado Mudar Mas você Não tem Conseguido mudar É impressionante Como a religião Nos torna A cada dia Piores A religião Nos torna A cada dia Piores Quanto mais Religiosos Piores Vamos Ficando E essa foi A situação De Saulo de Tarso Por isso Quando Saulo Ouviu o Evangelho Quando Saulo Tem o encontro Com Jesus Jesus Cristo Transformou Completamente A vida De Saulo de Tarso E se Jesus Pôde transformar A vida dele Jesus pode Transformar A sua vida Nesta noite Eu sei Que você Está cansado Da vida Que você Tem levado Eu sei Que você Tem tentado Mudar Mas você Não tem Conseguido Você tem Tentado Realizar Aquilo Que a sua Religião Manda Talvez Você seja Uma pessoa Que cumpre Tudo aquilo Que a sua Religião Manda cumprir Você faz Tudo aquilo Que tem Mandado Mas nada Disso muda Nada disso Transforma A sua vida Sabe por que Querido Porque só Jesus Cristo De Nazaré Tem poder Para transformar A vida Do homem Não há Mudança De vida A não ser Na pessoa Bendita Do Senhor Jesus Cristo Mas há uma Segunda razão Há uma Segunda razão Que levou Saulo de Tarso A mudar A sua Religião Pelo Senhor Jesus E a segunda Religião Que a segunda Razão Que está Também na Palavra de Deus É uma Razão Existencial É uma Razão Existencial A sua Religião Não trouxe As respostas As questões Mais profundas Da sua Alma E do seu Espírito E por isso Saulo de Tarso Trocou A sua Religião Pelo Senhor Jesus Cristo Olhem que coisa Interessante Irmãos e amigos Apesar de Religioso Apesar de Religioso Saulo de Tarso Vivia Angustiado Ele Vivia Uma vida De angústia Abra a sua Bíblia Romanos Capítulo 5 E versículo 1 E veja lá O que diz a Palavra de Deus Romanos Capítulo 5 Verso 1 Tendo sido Pois Justificados Pela fé Temos Paz Com Deus Por Nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Louvado E bendito Seja O nome Do Senhor Querido Saulo de Tarso Era religioso Mas ele Vivia Angustiado Porque ele Não sabia O que era Ter paz No coração Saulo de Tarso Era religioso Mas vivia Angustiado Porque ele Não sabia O que era Ter alívio Na sua alma Tão religioso Mas vivia Mas vivia Na mais Completa Angústia Provavelmente Saulo Não compartilhava Isso com Ninguém Provavelmente Saulo Ele levava Isso dentro Do seu coração Mas quando ele Olhava Quanto mais Ele fazia Quanto mais Realizava As exigências Da sua religião Menos Paz A paz Que ele Tanto desejava O alívio Da alma Não vinha Não havia Paz No seu coração Querido Querida Quanto tempo Você não sabe O que é ter paz No seu coração Quanto tempo Você não sabe O que é ter alívio No seu coração Era essa a vida De Saulo E era essa Uma das razões Que o levava A ser uma pessoa Tão dura Tão violenta Tão cheio De ódio Porque na verdade A sua maneira De ser e agir Era resultado Dessa angústia Encontramos Muitas pessoas Muitas pessoas Frustradas Muitas pessoas Irritadas Muitas pessoas Bronqueadas Muitas pessoas Nós encontramos No nosso dia a dia Amargas Porque na verdade O problema É a angústia Da alma O problema Muitas vezes Não é o governo Federal O problema Muitas vezes Não é a questão Do emprego Ou do salário Mas a questão É a angústia No coração É a angústia Da alma E Saulo Não conseguia Entender Como sendo Um homem Tão religioso Ele não conseguia Ter paz No coração Ele não conseguia Ter alívio Na sua alma Mas queridos Ele tinha Uma razão Existencial Porque apesar De religioso Saulo de Tarso Vivia preocupado Abra a sua Bíblia Em Efésios 2 9 e 10 E vejam O que diz lá A palavra de Deus Efésios 2 Capítulo 2 Versículos 9 e 10 Olha o que diz A palavra de Deus Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorie Esse é o testemunho De Paulo Esse é o testemunho De Paulo Porque o Saulo Vivia preocupado Ele vivia preocupado Queridos Porque a sua bondade Não lhe dera A certeza Da aprovação De Deus Ele vivia Preocupado Porque as suas obras Não lhe deram Certeza Da vida eterna Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Todas as religiões Trabalham com essas duas categorias Bondade e boas obras Todas as religiões O fundamento De toda a religião É bondade E são as boas obras Se eu for uma boa pessoa Deus vai me aceitar Se eu fizer boas obras Eu vou ser salvo Esse é o fundamento De toda a religião Que existe O grande problema Seu e de Saulo Qual era o problema de Saulo? Apesar de ele se achar Uma pessoa boa Ele não tinha certeza Ele não tinha certeza Da sua salvação Ele não tinha certeza Da aprovação de Deus Apesar de todas As boas obras Que ele imaginava Que fazia Ele não tinha certeza Da vida eterna Queridos Boas obras Têm valor social Mas não têm valor espiritual Porque Deus não olha O que você faz Mas Deus olha A motivação Que o leva a fazer É isso que as pessoas Que acreditam Nas boas obras Precisam entender Caridade não salva ninguém Caridade não leva ninguém Ao céu Boas obras Não salvam ninguém Porque Deus não olha Para as obras Que você faz Deus olha Para a motivação Do seu coração E deixa eu dizer Uma coisa a você A motivação Do nosso coração Normalmente é Completamente errada Deus não se impressiona Com o que eu faço Mas Deus se impressiona Com a minha motivação E aí o apóstolo Paulo Vai dizer lá em 1 Coríntios Que habita o 13 Ainda Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver o amor Se isso não for motivado Pelo amor de Deus Não serve de coisa nenhuma Ainda que eu dê Todos os meus bens Aos pobres Ainda que eu ofereça Meu corpo Para ser queimado Se eu não tiver O amor de Deus No meu coração Nada disso Me aproveita Não tem valor nenhum Aos olhos de Deus Obras podem ter valor social Mas boas obras Não tem valor espiritual Porque se boas obras Tivessem valor espiritual Jesus Cristo Não teria vindo A esse mundo E Jesus Cristo Não teria morrido Na cruz do Calvário Saulo de Tarso Era um homem religioso Mas ele vivia preocupado Ele não tinha a certeza De que Deus o aprovava E ele não tinha a certeza Da vida eterna Ele não tinha a certeza Nenhum religioso Tem certeza de nada E esse é o problema Da religião Esse era o problema Da religião Saulo era um homem Que vivia lutando Pela sua religião Ele vivia pregoando A sua religião Mas quando Saulo Estava sozinho Quando Saulo Chegava em casa Quando Saulo Deitava a cabeça No travesseiro Quando Saulo Começava a pensar E a refletir Ele descobria Dentro do seu coração Um vazio tremendo E uma preocupação O assaltava Ele não tinha certeza De nada Religião Não dá certeza A ninguém Pergunte A qualquer religioso Que se ufana Da sua religião Uma vez eu encontrei Alguém assim E aquela pessoa Me disse Não Porque eu sou Dessa religião E eu faço isso Eu faço aquilo Eu faço aquilo Naturalmente E eu ouvi E ouvi E ouvi E ao final Eu perguntei Posso fazer uma pergunta? Temos que ser delicados Não podemos invadir O espaço alheio É sempre de bom tom Você fazer pergunta Eu posso perguntar uma coisa? E a pessoa disse Pode E eu disse Você tem certeza Da sua salvação? E a pessoa me olhou assim Meio estranho E disse Mas alguém pode ter? Mas alguém pode ter essa certeza? Eu disse Esse é o problema Esse é o problema As pessoas Não tem certeza E elas pensam Que não se pode ter A certeza da salvação Mas o que diz lá Em Efésios 2, 9 e 10 Você está com a Bíblia aberta? Você pode ler para mim? O que está escrito aí Na sua palavra Não sou eu que falo É a Bíblia Você pode ler aí? Quem pode ler? Você mesmo aqui na frente Você pode ler bem alto Você pode ler bem alto O que diz lá? Isso Outra versão Quem tem uma outra versão? Efésios 2, 9 e 10 8 e 9 Quem falou 9 e 10? Está lá Está errado É 8 e 9 É isso aí Porque eu fiz obras Para isto Pela graça Sois salvos Por meio da Fé em quem? Na pessoa bendita Do Senhor Jesus Pela graça Sois salvos Por meio da fé E isto Não vem de vós É dom de Deus Não é pelas obras Para que ninguém Se glorie A pessoa religiosa E embora respeitemos A religião De todos Mas o grande problema É que esta pessoa Não tem certeza Da aprovação de Deus E você nunca saberá Se você fez as obras Necessárias Para a salvação Você vai viver A sua vida toda Sabe como? Dizendo assim Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Você viajaria Sem tirar o passaporte E se alguém perguntasse Você diria Quem sabe? Eu chego lá no aeroporto E eles me deixam viajar Mas você vai viajar? Você tem passagem? Não Mas quem sabe? Eu vou chegar lá E eles me deixam embarcar Alguém aqui faria isso? Mas vocês estão fazendo isso Com aquilo que de mais precioso existe Que é a salvação da sua alma Você está vivendo Pensando Que talvez Deus o receba Quando na verdade Deus diz na palavra Que pela graça Somos salvos Por meio da fé E isto Não vem de vós É dom de Deus Mas queridos Só Jesus Só Jesus Nos dá paz E certeza Da vida eterna Fora de Jesus Cristo Não há paz Nem certeza Da vida eterna Eu quero chamar a sua atenção Para o fato de que Não é igreja batista Não é igreja Presbiteriana Não é igreja do reino de Deus Não é igreja disso Não é igreja daquilo Só Jesus Só Jesus Nos dá paz Não é igreja Não é religião Só Jesus Nos dá paz E certeza E certeza Vale a pena Vale a pena Vale a pena você Dar agora uma parada Vale a pena você Parar de cochilar Olhar para mim E olha Vale a pena você Dar um zoom Nessa terceira razão Porque ela é impressionante Eu fiquei impressionado Irmãos Quando eu descobri Ou o Senhor Mostrou na palavra Que Saulo de Tarso Apesar de ser um homem Tão religioso Ele mudou A sua vida Ele trocou a religião Por Jesus Por uma questão espiritual Olha só Apesar de religioso Ele não conhecia O Deus verdadeiro Apesar de religioso Ele não conhecia O Deus verdadeiro Abra a sua Bíblia Lá em 1 Timóteo Capítulo 1 E versículo 13 E veja o que diz lá A palavra de Deus 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 13 Eu quero que você Preste atenção nisso É Paulo falando de Saulo Olha o que ele diz Ainda que outrora Outrora quando? Quando ele era religioso Eu era blasfemador Perseguidor E injuriador Mas alcancei misericórdia Porque o fiz Por ignorância Na incredulidade Olhe o que um homem convertido Diz a respeito Da sua vida religiosa Olhe a palavra Outrora Eu Hoje Paulo Ante Saulo Eu era blasfemador Eu era perseguidor Eu era injuriador Mas alcancei misericórdia Porque o fiz Por ignorância Na incredulidade Queridos Apesar de religioso Saulo de Tarso Era o ignorante Ele era um cego espiritual Ele era um perturbador Da igreja de Jesus Ele mesmo diz isso Todo religioso Todo religioso Persegue a igreja Do Senhor Jesus Irmãos O religioso Olha o que Saulo diz Quem está dizendo isso aqui Blasfemador Perseguidor Injuriador Fiz por ignorância Na incredulidade Quem está falando isso É um rabino Quem está falando isso É um rabino Que quando se encontra Com o Senhor Jesus E olha para a sua vida Religiosa Ele diz Eu era um ignorante Eu era um cego espiritual Eu não conhecia O Deus verdadeiro Eu falava de coisas Que eu não conhecia E por isso Eu era Um perturbador Da igreja Do Senhor Jesus Mas ele diz mais E é isso que espanta Ele diz Olha Eu era religioso Mas eu era um incrédulo É ele que diz aqui Eu fiz na incredulidade Era um homem religioso Mas ele era um incrédulo Ele era um perseguidor Da igreja Religioso Mas incrédulo Não conhecia O Deus verdadeiro Queridos Essa é a situação Do religioso Aos olhos de Deus Essa é a condição Do religioso São pessoas religiosas São pessoas que são Profundamente religiosas Mas depois Que se convertem Ela chegou a essa conclusão Eu era ignorante Eu não conhecia As coisas espirituais Eu não conhecia Deus de verdade Ele diz que ele era Um perturbador Ele blasfemava Ele injuriava Ele era um incrédulo Ele era um perseguidor Da igreja Queridos Todo religioso É assim Todo religioso É assim Ele persegue Ele é ignorante Ele não tem visão espiritual Ele não tem visão espiritual Ele não conhece As coisas de Deus Ele não conhecia O Deus verdadeiro E você que aqui está Nessa noite Querido Querida Você que é religioso A sua religião Não pode levar você A conhecer o Deus verdadeiro Saulo de Tarso Não conhecia O que ele conhecia Na verdade Era a sua religião E ele mesmo Reconhece Olha Eu era um ignorante Eu era um perturbador Eu era incrédulo Eu era um perseguidor Eu fiz isso na ignorância Eu não conhecia Deus Eu fui o que fui Porque eu não conhecia o Senhor Porque a partir do momento Em que eu conheci o Senhor A minha vida se transformou Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Os perseguidores Os perturbadores São pessoas Que na verdade Não conhecem a Deus Mas queridos Apesar da sua religião Ele não servia O Deus verdadeiro Apesar de tão religioso Ele não servia a Deus Quem servia Então Veja a resposta Em Gálatas 1 11 a 14 Sabe a quem o religioso serve Você vai descobrir agora Lendo este texto Este texto responde A pergunta A quem o religioso serve A anterior responde E o religioso Não conhece o Deus Verdadeiro A segunda A segunda parte Responde a pergunta Quem o religioso serve Gálatas 1 13 e 14 Diz Já ouviste É Paulo falando de Saulo Já ouviste Qual foi Antigamente A minha conduta No judaísmo Como sobremaneira Perseguia A igreja de Deus E a assolava E na minha nação Excedia Em judaísmo A muitos Da minha idade Sendo extremamente Zeloso Das tradições Dos meus pais Sabe a quem Saulo De Tarso Servia Ele servia Com zelo As tradições Religiosas Do seu povo Ele servia Com zelo As tradições Religiosas Dos seus pais Ele não servia O Deus Verdadeiro Queridos Deixem eu dizer Uma coisa séria Para você O religioso Não serve a Deus Ele pensa que serve a Deus Mas ele serve Na verdade As tradições Religiosas Do seu povo Ele serve E ele serve Com zelo As tradições Religiosas Dos seus pais Eu nasci Nessa religião E eu vou morrer E eu vou morrer Nesta religião Irmãos Em povos Em países De grande Tradição religiosa É muito comum As pessoas Dizerem isso Eu nasci Nessa religião E eu vou morrer Nessa religião Porque trocar A religião Por Jesus Na verdade A pessoa No seu subconsciente Ela imagina Que ela está Traindo o seu povo E ela está Traindo os seus pais E para não Trair o seu povo E não trair os ideais Ou a religião Dos pais E do povo Essa pessoa Escolhe o caminho Largo Que leva A perdição Da sua alma Saulo de Tarso Trocou a sua religião Por Jesus Apesar de ser Alguém Criado Numa religião Apesar de ser Alguém Extremamente Zeloso Da religiosidade Do seu povo E dos seus pais Mas ele descobriu Que ele não servia O Deus verdadeiro Ele era um homem Equivocado E quem sabe Você que nessa noite Tem sido uma pessoa Equivocada também Só Jesus Nos leva A conhecer E a servir O Deus verdadeiro Fora de Jesus Ninguém conhece O Deus verdadeiro E ninguém serve O Deus verdadeiro Se você é religioso Se você tem uma religião Se você é devoto De uma religião Saiba nesta noite Saiba nesta noite Que você não conhece O Deus verdadeiro Deus da Bíblia O Pai de Jesus Cristo E você não serve O Deus verdadeiro Saiba nesta noite Que você está Laborando em erro E o Senhor E o Senhor E o Senhor o trouxe Aqui nesta noite Porque Deus Quer mostrar a verdade A palavra de Deus Diz Jesus afirmou Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não por mim A palavra de Deus Diz Porque há um só mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Homem Fora de Jesus Cristo Não conhecemos A Deus Fora de Jesus Cristo Nós não servimos A Deus Sem Jesus Nós não conhecemos O Deus verdadeiro Sem Jesus Não servimos A Deus E você diz Então quem é que eu conheço? Você vive Na ignorância espiritual Você vive Na incredulidade E você serve As tradições Que você herdou De seus pais No dia em que Saulo de Tarso Descobriu Jesus Cristo Ele trocou tudo Por Jesus Porque Jesus Cristo É o nosso Senhor É o nosso Salvador Ele é a razão Da nossa vida Ele não trocou Uma religião Por outra Ele trocou A religião Por Jesus Cristo Filho de Deus Que desceu Que veio do céu A terra Para nos salvar Não é trocar Uma religião Por outra Não é trocar De time Não é trocar De camisa É trocar O erro Pela verdade É vir das trevas Para a luz É uma mudança Radical Na nossa vida É isso que aconteceu Na vida Do apóstolo Paulo E é isso que pode acontecer Nesta noite Na sua vida também Razões Que levaram Saulo de Tarso A trocar a sua religião Por Jesus Vamos ver se nós Aprendemos e lembramos Qual é a primeira razão? A primeira razão É uma razão moral A religião Aprendemos nesta noite Que religião Não transforma A vida De ninguém Qual foi a segunda razão Que o apóstolo Paulo teve? Existencial A sua religião Não trouxe paz A sua religião Não trouxe certeza Ao seu coração Era religioso Mas não tinha paz Não tinha alívio Não tinha certeza Vivia sobressaltado A terceira razão Qual é? Que levou Saulo A trocar a sua religião Por Jesus Razão Espiritual Apesar de religioso Não conhecia Deus verdadeiro Não servia O Deus verdadeiro Era um homem Que servia A sua própria Religião Se a sua religião Não transformou Não transformou A sua vida E agora você Precisa ser honesto Com você Você não vai Me agradar Ou desagradar Essa mensagem Continua sendo Essa mensagem Que é você Creia Que é você Não creia Aliás É interessante Saber que Deus Não deixa de ser Deus Porque alguém Diz que ele não existe Uma das coisas Que me entristeceu Nesta morte De Oscar Niemeyer Que em Portugal Se chama de Oscar Uma das coisas Que eu fiquei Eu chorei Interessante Eu chorei É que eu pensei Deus O Senhor Deu a este homem Uma capacidade Extraordinária Um homem Que é Louvado No mundo inteiro Deus deu a este homem Uma capacidade Imensa E este homem Usou a capacidade Que Deus me deu Para dizer Que Deus não existe Não é interessante isso? Não é paradoxal? Deus dá a um homem Aquela capacidade Impressionante Eu pegava assim Um negocinho Botava lá Uma folha Aí dizia Ah gostaria Não sei o que Eu fazia assim Três riscos Que estava pronta a obra Eu vou tentar Fazer isso também Estou pensando Comprar uma caneta Igual a dele Botar uma folha De papel Vou tentar também Fazer assim Assim E dizer Olha isso aqui Tem uma obra de arte Isso aqui Era assim que eu fazia Simples assim Simples assim E o pessoal perguntava Aquelas perguntas difíceis Eu dizia Não Eu faço assim Assim É três negócios Assim Fazia assim Saia um palácio Aí fazia assim Saia não sei o que Dessa forma Quem foi que deu Essa capacidade Deus E ele usou Toda a sua capacidade Para se voltar Contra o Senhor Dizendo que Deus Não existe Mas há um detalhe interessante Oscar Niemeyer Ele era um pessimista Porque toda a pessoa Que não tem o Senhor Se eu for honesto Intelectualmente honesto A pessoa que não conhece A Deus Se for intelectualmente Honesta Ela será uma pessoa Pessimista Vocês repararam Que ele raramente Ria Raramente Aquele homem Ria E eu estava sempre De mal Sabe por quê? Porque ele Não conhecia Ou não quis conhecer O Deus verdadeiro E eu fiquei pensando Deus Falta uma coisa Na vida de Oscar Niemeyer Ele fazer Uma igreja Para o Senhor Não aquelas que ele fez Uma obra Para a glória De Deus Quarta-feira passada Nós tivemos aqui Um grupo cantando E eles terminaram Cantando uma das obras Mais lindas Que um grande Compositor Chamado Rendell fez Aleluia de Rendell Uma obra Que louva E glorifica O nome Do Senhor Querido Se a sua religião Não transformou A sua vida Se a sua religião Não lhe deu paz Nem certeza Da vida eterna Se você Continua Numa busca Numa busca Numa busca Tão grande Se a sua religião Não o levou A conhecer O Deus Verdadeiro E você Apesar de tão religioso Você continua Buscando E buscando E buscando A sua alma Deseja Sabe por que Querido Porque nós Fomos criados Por Deus A nossa alma Inspira A Deus Nós Almejamos O Criador Nós fomos Criados Por Deus A nossa alma O nosso espírito Deseja o Senhor A religião Não nos leva A conhecer Se a sua religião Tem feito isso Faça como Saulo de Cássio E nessa noite Troque a sua religião Pelo Senhor Jesus Cristo Nessa noite Troque a sua religião Mas pastor Eu fui criado Eu fui criado Nessa religião Eu sei Saulo também Diria pra você Se eu estivesse aqui Você diria Mas irmão Paulo Eu fui criado Eu diria Eu também Eu também fui criado Mas irmão Paulo Eu também fiz Mas e os meus pais E ele disse Entregue a sua vida Ao Senhor Seu compromisso Seu compromisso É com Deus Quantos Nesta noite Gostariam Agora De trocar A sua religião Por Jesus Quantos de vocês Nesta noite Foram tocados Pela mensagem Pela mensagem Do Senhor Não minha Convencidos Pela palavra Não por minha Não convence ninguém Mas a palavra de Deus Nós lemos textos da Bíblia Nós lemos a palavra de Deus E se o Espírito Santo Está falando ao seu coração E se você abriu O seu coração Para Jesus Durante essa mensagem Eu quero convidar você Agora a tomar uma decisão Quero convidar a todos A curvarem as suas cabeças Vou pedir agora Que ninguém se mova Ninguém se levante Ninguém saia Vou pedir que você fique Absolutamente quieto E que você deixe O Espírito Santo Falar agora ao seu coração Aqueles que são do Senhor Aqui nesta noite O Espírito de Deus Vai falar com você Curve a sua cabeça E ouça O Espírito Santo Ele quer convencer você Não sou eu que convence É o Espírito de Deus O Senhor está falando com você Ouça Ouça a voz do Espírito Esse é o momento De entregar a vida a Jesus Alguns de vocês Já conhecem o Evangelho Já estiveram em outras igrejas Já ouviram mensagens Já ouviram mensagens Tantas outros pastores O Espírito do Espírito Santo Você já está num processo Mesmo de entregar a vida a Jesus Mas está faltando dar o verdadeiro passo E nesta noite O Espírito Santo está falando com você Nesta noite o Senhor está tocando o seu coração Nesta noite Você está sendo tocado pelo Espírito Santo Eu gostaria de orar com você Você que está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus Eu gostaria de orar com você Neste instante Se você está sendo tocado pelo Senhor E se você gostaria agora de receber o Senhor Se você gostaria agora de dizer para o Senhor Deus eu quero tomar a decisão que Saulo de Tarso tomou Senhor eu estou convencido pela tua palavra Que só Jesus Cristo pode mudar a minha vida Senhor eu estou convencido pela tua palavra Nesta noite Que só Jesus Cristo pode me dar certeza Da minha salvação Senhor eu estou convencido Nesta noite Que só Jesus pode me levar ao Deus verdadeiro Se você está sendo convencido agora pelo Espírito Santo Onde você está de cabeça baixa De olhos fechados Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo Uma oração simples Aí no seu lugar Você pode orar baixinho Você e Deus Mas se você foi tocado nessa noite E deseja Responder sim A voz do Espírito que está operando em você agora Repita comigo esta oração E diga de todo o coração Senhor Jesus Eu compreendi que religião não salva Eu compreendi que religião não transforma Eu compreendi que religião não dá certeza Eu compreendi que religião não leva ao Deus verdadeiro Senhor nesta noite Senhor nesta noite eu compreendi Eu compreendi e eu creio Que Jesus Cristo pode mudar a minha vida Eu creio que Jesus Cristo pode me dar a certeza da salvação E eu creio que Jesus Cristo é o único caminho para Deus Para o céu e para a vida eterna Eu creio que Jesus Cristo é o único caminho para Deus Eu creio que Jesus Cristo é o único caminho para Deus Lavar os meus pecados com seu sangue E fazer de mim uma nova criatura Para a glória de Deus Nesta noite, pela fé Eu recebo Jesus Cristo de Nazaré Como meu único e suficiente Salvador Em nome de Jesus eu oro Amém e amém Ainda de cabeça baixa Ainda de olhos fechados Apenas para você ficar tranquilo Ninguém está olhando para você Eu gostaria de saber quantos de vocês, queridos Fizeram esta oração comigo de todo o coração Se você foi tocado, não por mim Mas se você foi tocado pelo Espírito Santo E você sabe E se você orou com fé E você sabe Eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos bem alto Porque eu quero orar com você nesta noite Deus abençoe Louvado seja Deus Quem mais orou Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe E a senhora também Quem mais orou comigo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Louvado seja Deus Quem mais orou Lá na galeria tem alguém que orou comigo nesta noite Levante a mão bem alto Deus abençoe Louvado seja Deus Há mais alguém Deus abençoe aqui embaixo tem mais alguém que orou fez essa oração, tocado pelo Espírito Santo tocada pelo Espírito Santo de Deus você foi tocado você orou, então levante a mão bem alto eu quero Deus abençoe, eu quero orar com você eu quero agradecer a Deus a sua decisão, há mais alguém nessa noite que orou vamos todos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus que Deus abençoe ricamente cada um de vocês eu quero agradecer ao Senhor logo após o culto eu quero fazer um convite a todos vocês que levantaram suas mãos se vocês puderem ficar mais um pouquinho vocês não são obrigados a nada mas se vocês sentirem esse desejo, ali atrás tem um cartaz com aquela palavra toque, e ali há um grupo de irmãos temos ali preparado inclusive um pequeno lanche para você que nos visita e eu gostaria que você fosse até lá e você então dissesse olha, eu levantei a minha mão eu orei com o pastor nessa noite eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e ali vão fazer uma oração com você e você vai receber um presente e você vai ser abençoado pelo Senhor que Deus possa abençoar ricamente a sua vida a vocês que vieram em função dos batismos vocês são parentes dos irmãos que se batizaram que Deus abençoe ricamente fica o convite para voltarem podem voltar temos reuniões temos cultos ao longo da semana quarta-feira temos culto e oração domingo pela manhã domingo à noite terça-feira reunião de oração à tarde quinta-feira à tarde reunião de oração quinta-feira à noite reunião de oração sexta-feira à noite reunião de oração tem muita reunião você pode vir você pode participar que Deus os abençoe rica e abundantemente nós vamos orar após a oração todos vamos assentar ouviremos ainda uma música e depois vamos esperar os irmãos que se batizaram sair eles vão sair na frente vão ficar ali no hall todos enfileirados e depois você vai poder ir lá dar aquele abraço maravilhoso e parabenizar a vida de cada um deles Deus eu te louvo nessa noite pela festa espiritual pelo banquete espiritual pela tua presença em nosso meio pela palavra do Senhor Deus é bom demais ouvir a tua palavra é bom demais saber que Jesus Cristo de Nazaré é o único e suficiente Salvador Deus obrigado pelas mãos levantadas obrigado por estas vidas Senhor que fizeram esta oração eu peço que o Senhor firme esta decisão eu peço que o Senhor ó Deus consolide esta decisão eu peço ó Deus que o inimigo não possa roubar esta decisão e que eles perseverem firmes no Senhor e que saiam daqui novas criaturas em Cristo para honra e glória do teu santo e bendito nome abençoa os irmãos que os irmãos se batizaram Deus fortaleça-os na fé Deus que nada os afaste de ti Deus que nada os desanime e que eles perseverem na vida cristã até que o Senhor venha ou o chame a sua presença Deus nos despeça agora na sua graça leve cada um de nós aos nossos lares Senhor nos livre de todo o perigo nos livre de todo o mal Deus traga agora uma cobertura do sangue de Jesus sobre a vida do seu povo nos livre de assaltos de balas perdidas Senhor nos livre de sequestros Senhor nos livre do homem mau Deus tenha misericórdia do seu povo livre o seu povo da saídinha do banco Senhor nos livre da peste perniciosa Deus aqueles que estão enfermos que o Senhor possa curar em nome de Jesus Pai se há alguém aqui nessa noite enfermo ó Deus que o Senhor possa curar em nome de Jesus ó Senhor traga saúde sobre o seu povo Deus abençoe o seu povo é a minha oração no nome santo no nome bendito no nome invencível no nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus e todo o povo de Deus disse Amém e Amém Senhor Amém os irmãos podem todos assentar nós vamos ouvir esta música e logo após os batizantes estarão saindo e então você estará liberado também que Deus a todos nos abençoe curve a sua cabeça e receba ainda esta linda melodia de Deus para o seu coração a vida em mim rei da paz meu viver é teu rei da paz de alegria de alegria inundar meu ser descanso em ti rei da paz e adençoe a vida em mim a vida em mim rei da paz e a vida em mim meu viver e a vida em mim rei da paz De alegria vem inundar meu ser, descanso em ti. A vida em mim, rei da paz, meu viver é teu, rei da paz. De alegria vem inundar meu ser, descanso em ti, rei da paz. A vida em mim, rei da paz, meu viver é teu, rei da paz. De alegria vem inundar meu ser, descanso em ti. De alegria vem inundar meu ser, descanso em ti. A vida em mim, rei da paz. 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 A vida em mim, rei da paz.